Muito bem, eu estou na Rua 3, esquina com a Avenida JK, aqui em Floresta do Araguaia, hoje dia 10, e ao meu lado a presidente da Câmara, vereadora Pedrinha. A senhora está aqui para denunciar o descaso que está nessas ruas aqui da cidade. Eu estou indignada, como presidente daquela casa de lei, vereadora Pedrinha, estou aqui na Rua 3, esquina com a JK, é um descaso do nosso povo aqui de floresta. Olha a situação dessas ruas, como estão. E é um pedido da vereadora Pedrinha, com aqueles vereadores da Câmara Municipal, tem o vereador Arli, o vereador Xê, que sempre está com essa demanda, essa é uma demanda nossa, da Câmara Municipal, a preocupação com o povo de floresta do Araguaia. E a senhora realmente sim, está vendo que o negócio está meio que quase que partindo a rua aqui, quase que ficando intravegável, e tem outras ruas aqui também na cidade. Aqui, essa rua está nessa situação, mas ainda dá para passar, mas temos rua aqui em floresta do Araguaia que não está passando. As pessoas não têm o direito de ir e voltar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto